A palavra que eu trouxe hoje é uma palavra que faz muito tempo que está sendo construída dentro do meu coração e é uma palavra como disse a Gisele para mim hoje, né? Tenho autoridade para ministrar ela, porque eu sofri muito com intimidação. Eu não sei, quantas pessoas aqui sofreram com intimidação? Ou às vezes estão sofrendo com intimidação? Você vai fazer algo e se sente intimidado. Mas essa palavra sobre intimidação é tão ampla. Se a gente for ver tantos homens e tantas mulheres da Bíblia, quando iam realizar algo que Deus havia chamado eles para realizar, eles enfrentaram a intimidação. A gente vai ver Neemias tentando reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, foi chamado para isso, mas o tempo todo ele era intimidado por Sambalat e Tobias, que o tempo todo ficavam dizendo assim, ah, o muro que tu está reconstruindo, se uma raposa subir em cima dele, ele vai cair. A gente vê, então, Esther também, no livro de Esther, ela se levanta para salvar a nação e a gente vê, então, aquele inimigo se levantando e desonrando ela, intimidando ela na frente do rei. Nós vamos passear por tantos lugares na Bíblia. A gente vê Davi sendo intimidado por Absalão. Ontem eu estava lendo, quando o filho dele se revolta contra ele, alguém que ele amava muito se revolta contra ele, intimida ele. E aí nós vamos ver também quando Saul intimidava Davi, tantas partes na Bíblia, a gente vai ver tantos homens e mulheres que venceram intimidações. E se a gente for, então, para o Novo Testamento, Jesus, muitas vezes foi intimidado pelos fariseus, Pedro, Paulo, todos aqueles que carregavam uma palavra. Então, eu aprendo uma coisa, todos nós, que somos homens e mulheres de Deus, que carregamos o legado, gente, porque uma coisa é vir no culto e achar tudo bonito, e outra coisa é lá fora você caminhar com o Senhor. E quanto mais você caminha com Deus de verdade, quando você diz não naqueles momentos que a sua carne queria dizer sim, quando você caminha com o Senhor, não se esqueça, você vai ser, sim, intimidado. Vão querer barrar você, impedir você de viver. Aquilo que Deus tem para a sua vida é tão simples, é tão fácil de entender isso, porque você pode observar, que nos momentos que você mais busca a Deus, naqueles momentos que você está mais entregue, em jejum, em oração, você vai ver que as coisas começam a dar uma pioradinha. As coisas começam a vir de uma forma que você fica, meu Deus, mas eu não estou orando. Quanto mais você se posiciona nesse reino, mais você vai ter intimidações. Então, a gente não tem que orar assim, ai, em nome de Jesus, não venha mais intimidação. Não, porque elas vão cada vez ficarem piores. Entendeu? Por isso que o tema da mensagem é vencendo a intimidação. É como se fosse uma fase que você vai ter que passar. E quando você vence a intimidação, não é que ela não vai vir outra vez, mas uma vez vencida, acabou para ela na sua vida. Você já sabe o nome do seu inimigo, como ele age, e você vai ter uma atitude totalmente diferente. Ai você me pergunta, às vezes, se não se sente intimidada, me sinto? Existem alguns desafios, algumas situações, nós nos sentimos intimidados. E a gente vai dizer que a intimidação, muitas vezes, vem só de fora, né? A gente vai falar assim, ah, mas me sinto intimidado, porque aquela pessoa me intimida. A intimidação é um espírito, que pode sim usar pessoas. Mas olha o que eu vou falar para você, uma das maiores intimidações que nós vamos vencer são as internas. São aquelas intimidações que a gente diz assim, será que eu dou conta? Tem mulheres aqui que não precisam nem de inimigo na sua vida, você é a sua própria inimiga. Você está o tempo todo dizendo assim, ah, não vou dar conta, não vou conseguir, ah, eu não sirvo para isso. E você sabe que você foi chamada para isso, que Deus te deu ferramentas, que Deus construiu você para essa hora e você está falando assim, não, mas... Às vezes, a maior intimidação, você vai sofrer de você mesma. E essa é a primeira intimidação que nós temos que vencer, é que está dentro de nós. Eu não vou ler aqui, mas essa semana eu estava lendo, acho que era Romanos 12. fala algo tão lindo, diz assim, olha, tenha uma imagem equilibrada de si mesmo. Faça uma autoavaliação. Olha o que Paulo estava falando aos romanos. Faça uma autoavaliação. Quem é você? Porque a gente gosta muito de avaliar as pessoas, não é assim? É mais fácil avaliar as pessoas. Outro dia, eu estava contando ontem para as meninas que fui em um lugar, passou uma menina para mim muito bonita, mas o olho dela estava sujo. Eu falei, Jesus, ela não lavou o rosto quando ela acordou. E era pela manhã e a menina passou por mim, eu falei, tão bonita, mas estava assim, o olho sujo. E eu fui para o carro pensando naquilo, eu falei, meu Deus, ela não lavou o rosto quando saiu de casa. Mulher já viu, né? Quando eu chego no carro, bato a porta do carro que eu vou olhar no retrovisor, meu olho sujo. Gente, aquilo ministrou tanto comigo. Deus falou assim comigo, visse como é mais fácil olhar o erro dos outros, a falha dos outros, a sujeira que está no outro, e é difícil olhar a tua própria sujeira. E ainda Deus falou assim comigo, e filha, não é porque tu é ruim, porque tu olha o do outro, é natural, porque a gente vê o outro. E eu aprendi uma coisa que para mim me ver, eu vou precisar de um espelho. Senão eu não sei como é que eu estou, eu preciso de um espelho que reflita para mim. E Deus falou comigo, essa palavra aqui, isso aqui é o teu espelho. quando você for olhar o erro no coração de alguém, na atitude de alguém, se olha através desse espelho, se talvez essa atitude não está dentro de você. E aí, o Senhor começou a ministrar comigo sobre intimidação há algum tempo, só que eu vou falar sobre intimidação hoje de uma forma muito diferente. Talvez essa palavra vai se transformar em várias outras que nós vamos esmiuçar ela, mas eu não vou te dar agora ferramentas para você vencer intimidação, aumente sua autoestima, nada disso. De todos esses homens e mulheres que eu falei da Bíblia que passaram por intimidação, tem um que eu não falei, e para mim, a batalha dele foi a mais feroz que existiu, foi Elias. Elias enfrentou Jezabel, Jezabel é um espírito de controle, de manipulação, Jezabel ela engana. Até tem uma palavra guardada aqui, gente, sobre o espírito de Jezabel para nós mulheres, para a gente estar, quero ministrar sobre isso um dia aqui, que nós poderemos, nós podemos às vezes, muitas vezes estar debaixo da influência de um espírito como esse, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, Elias enfrentou o Jezabel que foi um alto grau de uma potestade gigante, tanto que em Apocalipse, se você lê em Apocalipse, está lá, ainda é o nome de Jezabel, porque quer dizer que não é uma pessoa, é um espírito. E Elias teve um embate com Jezabel gigantesco, e sabe uma coisa, sabe uma coisa que acontece com a intimidação? Ela gera desgastes. Se é uma coisa que a intimidação faz conosco, é gerar desgastes dentro do nosso coração. você fica cansada, desanimada, se sentindo um fracasso. Está aí os sintomas. Talvez você está debaixo de intimidação e você não sabe o que é intimidação. Então, se você se sente fracassada, desanimada, vontade de existir, cansada, talvez você esteja sofrendo um ataque de um espírito de intimidação na sua vida. Eu queria que você abrisse 1ª Reis 19 e os desgastes podem nos atingir em três esferas pelo menos. Três esferas da nossa vida, o desgaste pode vir com tudo. Primeiro, desgaste espiritual. Como assim, desgastar espiritualmente? Sim. Quem é ministro? Quem está me ouvindo aqui que ministra? Que tem, talvez, cuida de um grupo de convívio? Que cuida de pessoas? Não estou falando de líderes empossados, de títulos. Estou falando de pessoas que cuidam de pessoas. Que precisam muitas vezes espiritualmente estarem ativos, estarem no corpo de Cristo, dando algo, oferecendo algo. Se você não para para se reabastecer você sofre um desgaste espiritual muito grande. É interessante que às vezes lá em casa eu saio com o Thelma, a gente sai para viajar. Quando a gente sai para ministrar, a gente sai focado para ministrar. Amanhã eu vou estar viajando, já estou com meu coração focado na viagem que eu vou fazer amanhã. Mas quando saio eu e ele, nós dois, para passear, para dar uma volta, para a gente ser marido e mulher, porque a gente é uma pessoa normal, a gente no carro o tempo todo vive a nossa humanidade, o ser gente, o rir de qualquer coisa. A gente não é um ser espiritual o tempo todo no sentido de ficar derramando espiritualidade, apesar de sermos espirituais. Mas nós precisamos daquele descanso, descanso do sermão, às vezes eu tenho que, gente, é tão difícil para quem ministra pegar essa Bíblia aqui, olhar para ela para se corrigir, porque geralmente você tem a tendência, você recebe uma palavra de Deus, você tem a tendência de pregar ela. E às vezes ela tem que ser pregada primeiro para ti, ela tem que te atingir. Então quantas vezes eu tenho que pensar assim, às vezes eu estou tão desgastada espiritualmente, eu falo, Deus, eu preciso ir lá para a minha cama, ficar sentada, vendo uma revista, lendo um livro, nada, entende o que eu estou falando? Porque existem os desgastes espirituais, e nós temos os desgastes emocionais, alguns embates que você tem com a sua família, com amigos, sabe aquelas coisas mal resolvidas que isso desgasta a gente emocionalmente, gera um cansaço, até sim um abuso, ai, esses desgastes também nos acometem, e tem os desgastes físicos, são desgastes que tanta correria do dia a dia, a gente faz isso, faz uma coisa, a gente está desgastado fisicamente, e a restauração hoje que eu quero falar sobre essa intimidação que vem sobre nós, que gera desgastes em todas essas áreas, nós vivemos um tempo de pressões nunca mais, nunca vistos em toda a terra, gente, é tanta pressão nesse tempo de pandemia, é tanta pressão na vida das pessoas, nunca se viu, mas eu aprendo uma coisa que o carvão ele é, aliás, o diamante ele é um carvão que se deu bem sob pressão, a esperança nos tempos de pressões, porque eu também estou vendo tanta gente melhorar de vida nesse tempo, tanta gente mudando de vida, gente, eu estou com tanto testemunho guardado assim, de tanta coisa que Deus está fazendo na vida de mulheres e homens que usaram as pressões desse tempo para se melhorarem, para se transformarem, mas eu eu queria falar hoje sobre qual o caminho que Deus traça para restaurar, para nos restaurar quando nós estamos desgastados da intimidação, tem um caminho na Bíblia, eu vi até um pastor falando sobre isso e eu quero muito falar hoje sobre esse caminho que Deus traça para nós, em 1ª reis 19,1 diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, para dar um pano de fundo aqui para você, Elias, eu já falei sobre isso aqui, Elias foi e convidou, chamou para um embate, para um desafio, os adoradores de Baal e ele adorando a Deus e Jezabel tinha 400 adoradores de Baal e eles foram subir no monte e eles começaram pela manhã se cortando e dizendo vem Baal e o embate era o seguinte, o Deus que respondesse com fogo ia ser o Deus verdadeiro e aqueles adoradores de Baal desde de manhã se cortando e Elias ele é sarcástico você vai ver um Elias diferente do Elias que você vai ver daqui a pouco Elias estava muito corajoso porque Elias disse assim para eles quem sabe o Deus de vocês está dormindo ele não está ele Elias tirava sarro grita mais alto quem sabe ele pode ouvir vocês e aqueles adoradores de Baal se cortando se machucando e nada do fogo descer pois a Bíblia diz que ele chamou então Elias pediu para que trouxessem água e água encheu o altar dele de água e o fogo desceu sobre o altar de Elias e consumiu todo o sacrifício e naquele dia todos souberam que só o Senhor é Deus que não existia outro Deus Elias pegou e matou todos os 400 adoradores de Baal uau foi uma derrota para o mundo das trevas vinha fogo teve sinais só que Acabe chega em casa nós vamos ler agora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida foi para Berceba uma cidade em Judá e ali deixou seu servo depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer ele disse já basta Senhor disse ele tira a minha vida pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram olha o que a intimidação é capaz de fazer um homem corajoso um homem que viu os sinais de Deus acontecendo mas um recado de uma mulher dizendo olha eu não vou me chamar Jezabel se amanhã nessa hora eu não fazer com você o mesmo que foi feito fez Elias se esconder sabe uma das coisas que a intimidação faz ela faz a coisa parecer ser maior do que é ela faz você esquecer as glórias e os fogos que já vieram sobre a sua vida consumindo holocausto aqueles momentos de vitória que Deus te deu a intimidação começa a tirar alegria e te dá sentimentos de morte e as vezes não é morte física ai não quero mais isso morte de sonhos ai eu não vou mais fazer isso não quero mais porque os recados de Jezabel vêm para destruir o recado da intimidação mas eu acho incrível como o primeiro caminho de restauração que Deus traça nessa hora para Elias e que vai trazer para nós também é a restauração da saúde lá em primeira reis ali 19 no 5 então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu enquanto dormia um anjo tocou e disse levante-se coma Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água ele comeu bebeu e se deitou novamente nesse primeiro versículo nós vamos ver as condições físicas e emocionais de Elias ele estava muito abatido cansado muito tempo lutando contra o Jezabel estavam afetando a sua fé estava desgastando consumindo após uma vitória olha que interessante Deus envia um anjo e diz assim come bebe e dorme às vezes tudo que você precisa fazer comer, beber e dormir mas a gente não a gente quer ir naquela conferência top ouvir aquela palavra top a gente quer ir e Deus está falando filho come precisa comer beber e dormir a primeira coisa que Deus faz é restaurar Elias fisicamente muitas de nós aqui precisamos de uma boa noite de sono ou de uma boa tarde de descanso beber água comer e dormir tem coisa melhor que isso? Ele está falando que a restauração é simples e agora levando para o lado espiritual nós precisamos comer da palavra beber dela e descansar nela Deus proporcionou que isso entrasse aqueles momentos que você pensa assim Deus o que é que eu vou fazer come dorme e descansa você já viu que a pior coisa que pode acontecer com uma mulher ou com uma família é a mulher estar com fome é só lá em casa que é complicado uma mulher com fome não é surta gente eu com fome eu fico tão mal humorada tudo é ruim principalmente quando você está com fome você está naqueles dias que você quer fazer um jejum intermitente coitada da família tem mulheres aqui que cozinham no jejum intermitente e falam meu Deus como é que consegue graças ao Senhor lá em casa quando estou com jejum intermitente eu me tranco num quarto eu digo me boto água pela varedinha mas às vezes às vezes que nós precisamos a gente tem que ver assim nós estamos passando por um desgaste quais são as suas condições físicas no meio desse desgaste está dormindo bem está te alimentando bem fisicamente como é que você está às vezes é engraçado que eu venho às vezes de muitas eu estou vindo de uma maratona de situações pré-comprado prepara a conferência grava a conferência viaja a conferência é transmitida entra ao vivo sai ao vivo viaja sai de madrugada entre esses dias sei o que eu fiz desmarquei toda a minha agenda à tarde quando Deus me deu essa palavra eu comi sabe aquele negócio que eu queria comer fazia tempo comi uma pizza doce comi comi uma pizza doce acho engraçado que uma vez uma administração do Marcos Feliciano ele disse assim é diabo eu vou comer esse macarrão porque isso aqui tu não sente eu comi a pizza quase assim vou comer pizza assim eu sabe quando você se explica para você mesma vou comer tenho o direito de comer minha pizza comi bebi sabe o que eu fiz? tranquei a porta do meu quarto fui dormir e fui descansar acordou uma nova mulher preparada para a família mais feliz mais disposta mais cheia de vida às vezes você precisa comer e dormir para ser restaurado nada melhor do que uma noite de descanso um momento de descanso só que um outro caminho que Deus traça depois que ele alimenta Elias cuida de Elias uma coisa que acontece que eu queria compartilhar com vocês é que ele fala aqui o anjo do Senhor foi o anjo do Senhor que levou a comida e a bebida muitas vezes o Senhor para restaurar a nossa saúde ele enviará anjos anjos podem ser pessoas recursos e circunstâncias para nos fazer entrar nesse lugar de descanso outra vez para nos alimentar que promovem sabe descanso pessoas que não são peso são pessoas que costumam chamar de redentivas sabe quando você vê ela você fica até feliz ai fulana ela já vem te dando água está com sede a fulana ela não é um peso ela já é um anjo enviado pelo Senhor para a sua vida parece que ela sabe exatamente que era naquele momento que você estava com fome sabe por que? as vezes você precisa ser ouvida você não precisa ouvir as vezes você precisa ser ouvida você precisa dormir você precisa ser tratada ser cuidada outro dia eu tinha um compromisso à tarde e eu não pude comparecer eu falei ai meu Deus e agora o que eu faço? como é que eu digo para essa pessoa eu não vou poder ir ela já deve ter se arrumado se dirigido e ai eu mandei uma mensagem expliquei minha situação para ela do porquê que eu não poderia ir e que coisa boa que anjo de Deus ela falou ai descansa está tudo bem na próxima vez vai dar certo ela falou não fica preocupada com isso sabe aquelas pessoas que te tiram peso? uau esses são os anjos do Senhor é aquela mensagem que eu recebi ontem na hora certa é as mensagens são pessoas que Deus coloca para trazer pão e água para a sua vida para suprir o seu coração para suprir esse desgaste dessa intimidação que vem sobre a sua vida então os anjos virão sobre você sabe principalmente quem ministra tem muita dificuldade de ser tratado de ser cuidado e não só quem ministra tem mulheres que estão me ouvindo que são aquelas mulheres que ajudam todo mundo que são sempre dispostas a cuidar de todo mundo você também precisa ser cuidada mas você tem dificuldade de receber o cuidado dificuldade de vir um anjo na sua vida e trazer água e pão para você duas coisas totalmente simples gente a gente vai ver que o que vai curar a gente no meio da caminhada e nos reposicionar muitas vezes é a simplicidade não é o caviar não é aquela comida muito elaborada mas é a simplicidade de um anjo que traz um pão e uma água para restabelecer você e te deixar dormir te deixar descansar pessoas que são descanso na sua vida às vezes eu digo Deus como o Senhor é bom porque o Senhor envia anjos às vezes o ministério gente ele é muito desgastante intimidador são batalhas ferrenhas e muitas vezes a gente dá para a multidão quantas vezes eu ministrei aqui para vocês ministrando em outros lugares me sentindo mal pensando assim ai meu Deus não estou falando coisa com coisa está tudo tão difícil quantas vezes eu saí desgastada desse lugar e Deus me trouxe anjos do Senhor me abraçavam me diziam vive essa palavra me reposicionou nessa noite o pão e água que eu precisava não é bom quando alguém chega para a gente vai descansar fulano não é bom alguém nos cuidar e nos olhar desse jeito na restauração do cansaço da intimidação que traz a gente precisa de anjos do Senhor na nossa vida terceiro o Senhor restaura a intimidade de Elias e eu queria ler com você primeira reis 19 e 8 olha o que aconteceu Elias se levantou e comeu e bebeu e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai o monte de Deus e ali encontrou uma caverna onde passou a noite olha que interessante aquele alimento deu força para 40 dias e 40 noites existem alimentos que vão chegar para nós que vão dar forças para a gente caminhar e quando a Bíblia fala de 40 40 dias 40 noites o número 40 na Bíblia quer dizer provação esse alimento vai te dar força para você passar por um processo de ser provada de ser provado por Deus Deus estava provando o coração de Elias então eu acho interessante que lá no versículo 9 ali indo para o 10 ele fala o seguinte então o Senhor lhe disse o que você faz aqui Elias porque infelizmente esse sentimento de sermos intimidados nos fazem entrar em lugares que não era para nós entrarmos falar coisas que nós não deveríamos falar fazer coisas que nós não deveríamos fazer nos esconder enquanto nós deveríamos avançar é como se fosse um vírus que entra dentro do nosso sistema e ele começa a desmotivar e começa a trazer desafios e não só isso ele começa a como é que eu vou explicar a desconstruir um sistema dentro da gente ele começa a trazer confusão você não vê como deve viver você já não ouve o que deve ouvir você não fala mais o que deve falar quem já passou por esse espírito sabe o que eu estou falando ele bloqueia totalmente você fica bloqueado não consegue andar e aí Elias vai para um lugar e Deus pergunta o que você faz aqui Elias e olha o que Elias diz ele respondeu lá no 10 eu tenho servido com zelo ao Senhor o Deus dos exércitos contudo os israelitas quebraram a aliança contigo derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas e eu sou o único que restou e agora também procuram me matar e olha o que Deus fala para Elias Deus não deu nenhuma nada Deus falou assim saia e ponha-se diante de mim no monte disse o Senhor Deus não falou Elias não tem só tu Elias vem cá meu filho não ele falou assim sai desse lugar às vezes Deus não vai te dar explicação ele vai dizer para ti sai desse lugar você já sabe que não deve estar aí às vezes dentro da sua casa você se posiciona num lugar de caverna que não é para você estar você está mal intimidada gente é intimidação muitas vezes uma situação pequena causa uma intimidação grande sabe o que eu estou descobrindo? pequenas coisas revelam coisas grandes dentro da gente mas é só uma coisinha mas revela um coisão você já viu uma coisinha pequenininha virar um negoção? porque uma coisa pequena revela algo grande às vezes seu marido falou alguma coisa e você não gostou mas aquilo que ele falou remeteu a uma situação que você já viveu lá atrás com outra pessoa e agora ele está pagando um preço que não é dele é da outra pessoa que foi mal resolvido vocês estão me entendendo? e Deus fala assim sai desse lugar agora quantas vezes gente eu quis me emburrar dentro de casa porque eu tinha esse problema graças a Deus um dia eu fui transformada mas eu era aquele tipo de mulher que ficava sem falar tranquila cinco dias é verdade não tenho vergonha de falar me envergonharia se eu continuasse assim graças a Deus nunca mais fiz isso mas parece que era um prazer pra mim ficar cinco dias sem falar com meu marido ele morria a míngua eu matava ele na unha todo dia um pouquinho é interessante que ele nosso temperamento era bem diferente porque ele no início do nosso casamento ele é aquele explosivo aquele tipo de pessoa que fala tudo o que quer quinze minutos depois passou já desabafou falei o que eu quis ai amor vem cá como se nada tivesse acontecido não pra mim não porque pra mim uma palavra tem que ser muito bem pensada antes de falar e se ele falou aquilo não tem perdão agora é cinco dias sem falar vocês estão tudo assim ninguém faz isso aqui né isso aconteceu um dia eu passei aí eu ficava assim aí eu não olhava pra ele tem alguma identificação eu fazia tudo sem olhar pra pessoa entendeu servia quem é que tu quer comer olhando pro outro lado tal coisa pode ser aquelas cegas dentro de casa eu botava as coisas não olhava pra ele porque também se eu olhar eu ia começar a rir então eu ia dar esse tipo de confiança aí olha como eu era ruim aí já tava no quinto dia eu tava assim aquilo me dava um prazer gente porque era uma vingança porque aquilo fazia ele sofrer coitado fazer de tudo que vocês pudem imaginar e eu lá ia orar ainda aí aí tá né um dia eu tava foi muito Deus fez exatamente isso aqui comigo ó sai daí agora eu fui no banheiro fechei a porta do banheiro com aquele sentimento assim bem feito acho que é pouco vou ficar mais uma semana sem falar ah falou aquilo pra mim vai se arrepender eu fazia ele se arrependeu de ter falado aí gente quando eu fui banheiro Deus falou assim comigo tu quer te separar? a pergunta é de Deus na hora no meu espírito eu falei não Deus o pensamento é esse? não o jeito que tu tá fazendo parece que tu quer te separar tu quer te separar não Deus não eu amo meu marido meu casamento a minha casa então sai desse banheiro agora vai lá e chama ele conserta o que tá errado e nunca mais faça isso eu não te chamei pra estar nesse lugar aí a orgulhosa fiquei meia hora treinando dentro do banheiro o que que eu ia dizer? pra não parecer tão humilhada e Deus falou pode parar com essa besteira e sai agora eu saí aí foi muito engraçado porque eu saí do banheiro eu falei Thelma falando comigo ela tá falando comigo ele assim vem cá vem aqui eu quero falar contigo chamei ele no quarto sentei ele na cama falei amor eu falei ó fiquei triste por causa daquilo só que eu nunca mais vou fazer isso contigo eu nunca mais vou ficar sem falar contigo mesmo que eu fique triste que eu me entristecer porque pode acontecer e talvez eu vá me entristecer eu não vou te tratar mas com desprezo eu vou entender que esse também é o teu desafio de não ser explosivo e nós vamos tentar mudar juntos gente eu nunca mais nunca mais esqueci de falar com ele curou o nosso casamento trouxe transformações na vida do Thelma na minha vida por um posicionamento sai daí agora e Deus falou isso com Elias Deus falou assim ó olha que forte isso saia e põe-se diante de mim no monte nem quis ouvir a ladainha de Elias Elias vamos lá no 11 Elias estava ali o Senhor passou olha só o Senhor passou um forte vendaval atingiu o monte era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto houve um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo veio um suave sussurro e quando Elias o ouviu cobriu o rosto com a capa saiu e ficou na entrada da caverna e uma voz disse o que você faz aqui Elias outra vez porque não basta Deus perguntar para você quando você está dentro da caverna o que você faz ali dentro mas quando você se posiciona Deus faz outra vez a pergunta o que você está fazendo Deus está falando ei eu não te chamei para isso não foi para isso que eu te chamei não foi para isso que eu te criei não foi para isso que eu te formei esse lugar não é teu quando alguém pergunta para você o que está fazendo aqui está estranhando né o que é que tu faz aqui e ali vamos voltar lá e no 14 e ele respondeu outra vez não e olha que interessante Elias tinha uma ladainha você já viu aquela pessoa que tem uma ladainha senta com ela ela bota uma música triste sabe o que é quando eu tinha 5 anos de idade eu caí quando eu fiz 7 anos uma pessoa olhou para mim e disse você não entra aqui quando eu fiz 10 anos ela tem uma ladainha tem gente que eu vou conversar eu até já sei o teor da conversa ela vai passar por todas as ladainhas dela e depois ela vai dizer gente eu era assim eu tinha uma ladainha o meu pai me rejeitou bota uma música triste o meu pai me rejeitou e aí eu chorava noite desafio e aí Elias faz a mesma coisa olha o que ele diz vocês viram o que ele falou lá no versículo 10 quando Deus pergunta o que tu faz aqui Elias olha só ele respondeu outra vez no 14 olha o que ele diz eu tenho servido com zelo ao Senhor o Deus dos exércitos contudo os israelitas quebraram aliança contigo derrubaram os teus altares olha só mataram todos os teus profetas eu sou o único que restou e agora também procuram me matar é identificação e aí eu amo o que o Senhor faz o Senhor diz assim volta pelo caminho que tu veio mas Deus é bom né Deus ele dá ali na gente bonito ele não não ficou dizendo não Elias ele olha gente olha o celular aí não Elias não Deus falou ei 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 volta pelo caminho por onde você veio e vá aí ele começa a falar aqui mas deixa eu te falar uma coisa Deus depois de mandar o anjo né te alimentar ali ele vai restaurar a tua intimidade porque sabe de uma coisa nós sempre estamos olhando as coisas grandes em Deus vou explicar como ai se eu for naquela conferência o anjo vai descer lá o céu vai descer e eu vou ser transformada não se aquela pregadora pregar aquela 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 tem que ser aquela ela bota a mão na minha cabeça eu vou rodopiar cinco vezes e cair pra trás não naquele culto culto aquele que vem o fogo do céu e parece que quando a gente está desgastado destruído por dentro não é isso que restaura nós nós precisamos restaurar a intimidade com ele não é no vento não é no fogo é no sussurro suave daí ele vem no sussurro porque Deus já conhecia o Deus do Elias já conhecia o Deus do fogo ele já tinha passado por aquela experiência tão linda que ele viu Deus respondendo no altar dele mas aquilo naquele momento não era suficiente pra trazer ele de volta pro propósito ele precisava ser restaurado através de uma brisa suave e de uma intimidade com Deus eu tenho descoberto gente que os grandes feitos não são supridores eles são consumidores a gente às vezes se envolve nas coisas e a gente vai vendo que a gente vai sendo consumido por elas e não suprido por elas esse é o maior engano que hoje em dia permeia a igreja e muitos líderes hoje Deus está me encaminhando a falar muito isso sobre líderes ministros pessoas que carregam algo porque você começa a ministrar você começa a fazer algo pelo Senhor daqui a pouco você acha que a sua vida com Deus é isso aqui que isso aqui traz isso aqui é muito consumidor isso não te supri o que vai te suprir é a brisa suave na ponta da caverna é aquele momento que você diz é só eu e ele ele me achou num lugar que eu estava escondido é lá no seu lugar na sua casa até mesmo aqui dentro da igreja esses dias num domingo estava um barulho aqui um barulho eu falei ai Deus o Senhor não está nesse barulho o Senhor não está eu lembro que eu vim aqui pra frente eu me joguei no chão e a brisa suave começou a me tocar no meio de toda essa situação eu precisava ouvir o sussurro do Espírito Santo trazendo de volta aquele fôlego de vida a minha fé sendo reabastecida o meu coração sendo alinhado nós precisamos disso porque nós conhecemos tanto da obra de Deus passamos tanto tempo na obra mas às vezes perdemos o gosto e a alegria da presença de Deus da intimidade com Deus amamos tanto a obra amamos o Deus da obra amamos a obra mas não o Deus da obra o que nos levou o ministério foi a nossa intimidade com Deus eu olho pra mim gente quantas vezes antes de ministrar antes de hoje ser convidada pra ministrar em tantos lugares a minha vida sempre foi secreto a minha vida com Deus sempre foi maior onde ninguém poderia ver do que o que era exposto eu sei que tem mulheres assim escondidas aqui eu costumo chamar de mulheres como aquelas pedras de gelo grande iceberg é isso? que a maior parte está escondida e só 10% aparece muito então assim o que me sustentou agora sabe qual é o meu maior problema hoje meu maior inimigo é o ministério porque eu posso daqui a pouco prestar mais atenção naquilo que é aparente eu posso me preocupar com a minha performance na administração eu posso me preocupar com aquilo que eu vou fazer e me esquecer do sussurro suave que me reposiciona das minhas cavernas emocionais das minhas cavernas espirituais e é o sussurro muitas vezes o que a gente precisa não é de um grande culto mas de uma presença de Deus que nos reposiciona nós precisamos desse dessa experiência e tem uma coisa que Deus faz na vida de Elias também que eu quero compartilhar com você Deus restaura a visão de Elias porque ele disse duas vezes né ah Senhor só eu né sobrou só eu aqui não tem mais ninguém mas depois nós vamos ler não peguei aqui no 18 deixa eu ver aqui tá e ele fala aí no 18 fala assim ó Deus manda ele fazer várias coisas no 18 Deus diz assim ó no entanto preservarei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram Elias tava assim só eu sobrei todo mundo te desonra eu sou o único Deus falou cara tem sete mil de todo joelho que não se dobrou a Baal que estão também escondidos em cavernas que eu estou alimentando deixa eu mudar tua visão Elias o mundo não gira ao redor do teu umbigo do teu problema da tua intimidação Deus muda a visão de Elias na hora sabe tem vezes que a gente tem que dar um Deus tem que dar um chega na gente é é é levanta daí sai desse lugar de autocomiseração que só tu que sofre levanta do lugar de sofredora de sozinha porque tem muitas pessoas no mundo escondidas por Deus levantadas por Ele que estão também preservando o nome dEle Deus restaura a visão de Elias cara olha para essa situação com os meus olhos não com os teus tu está olhando influenciado pela intimidação eu quero te trazer uma nova visão Elias daquilo que Deus está fazendo e por último quando Elias então come e descansa quando Deus levanta anjos para cuidar dEle quando Ele é ali né deixa eu lembrar aqui vocês me lembram o que mais gente restaura a intimidade Deus faz uma coisa Deus restaura a visão Deus faz uma coisa com Elias que eu acho extraordinária Deus faz Ele voltar para um lugar que Ele nunca deveria ter saído e manda Ele ungir pessoas para que o ajudem naquela guerra naquela vitória que Ele precisa levantar pessoas que o ajudariam lá no no 15 diz assim volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco quando chegar lá unja Azael para ser rei da Síria depois unja também Jeú neto de Nisi para ser rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate da cidade de Abel para substituir você como meu profeta quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu Ele está falando assim filho te levanta e unge porque eu derramei em você um óleo para ungir pessoas e levantar pessoas você não foi chamado para ficar caído dentro de uma caverna escondido você foi chamado para levantar homens e mulheres você foi chamada para levantar mulheres não para estar caída e eu tenho descoberto que esse espírito de intimidação tem vindo sobre nós muitas vezes para nos paralisar porque Deus sabe que são mulheres que foram chamadas para essa hora com algo específico de Deus mas eu te dou um conselho não se levante sozinha não se levante naquilo que você ama e gosta de fazer se levante naquilo que Deus colocou você para fazer e permita que Ele te levante permita que Deus te levante e Deus está hoje levantando muitas mulheres aqui em cavernadas tirando você da caverna cavernas emocionais coisas que eram já para estar resolvidas há muito tempo na sua vida Deus está falando o que você faz aí talvez você queria que Deus pegasse a sua ladainha pois é Senhor então desde aquele dia e Deus disse filha vem cá não sai daí esse lugar não é para você essa caverna de medo de depressão de angústia não é para você eu quero mudar a sua vida transformar o seu coração eu vejo hoje Deus nos reposicionando eu não sei se você sente isso no seu espírito mas é uma unção de coragem e de força que está vindo sobre nós de reposicionamento de entendimento eu sei que a gente tem vontade de ouvir palavras que arrebatam o nosso espírito mas muitas vezes o Senhor precisa nos sentar e dizer ei, sai desse lugar agora vai para onde eu te chamei vai levantar mulheres também segundo teu coração Deus tem algo para fazer através da sua vida através da sua família e é por isso que tantas guerras tem vindo sobre você é por isso que você está aí cansada sobrecarregada e você diz eu não dou conta Deus está falando pode te levantar porque tu vai dar conta eu estou te dando hoje aqui nessa noite um alimento que é pão e água um alimento simples para que você vá para a sua casa descansar e se levante amanhã com toda a força com tudo aquilo talvez você vai dizer volte pelo caminho por onde você veio faz o caminho de volta voltar retroceder nem sempre é retrocesso muitas vezes sabe o que é? avanço vão dizer assim ai coitada está retrocedendo está nada você está saindo de lugar que você nunca deveria ter estado lá e se prepara para uma coisa se você quer andar com Deus se prepare para não se importar com o que as pessoas pensam ou falam de você não discuta não brigue eu acho tão interessante que a Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele veio e ele falou assim ai ele não vai discutir ele não vai grifar alto ele não vai quebrar a cana que já está rachada ele também não vai apagar um pavio que está fumegando ele vem na medida certa ele não vem discutir não discuta porque hoje te criticam amanhã estão te pedindo pão hoje não entendem amanhã estão dizendo me ajuda eu também quero isso você não pode ser guiado pelo que as pessoas pensam porque se você ser guiado pelo que as pessoas pensam você vai viver perdida porque as pessoas hoje pensam uma coisa amanhã elas pensam outra você vai precisar andar na unção que Deus te deu e é por isso que é tão importante você caminhar com Deus porque é só ele que vai te revelar é ele que vai te mostrar a porção que você tem o caminho que você deve seguir eu vejo hoje uma brisa suave tocando aqui na igreja de uma forma tão linda tocando as famílias brisa suave sabe o que eu percebo que existiam confusões contendas nas famílias e Deus está vindo com essa palavra hoje com uma graça como uma água fria numa chapa quente apagando todo fogo estranho toda angústia todo medo Deus vindo com uma brisa falando assim ei filho eu quero falar com você na brisa hoje eu quero soprar uma brisa suave no seu coração te reposicionar esse cansaço esse medo essa dor essa intimidação que está vindo sobre a sua vida você vai vencer ela é comigo começa a andar nesse caminho que eu estou traçando para você começa a andar nesse caminho que eu estou traçando tem tanta graça de Deus agora aqui gente tem uma presença profetas encavernados vão ser hoje liberados para ungir pessoas tem pessoas que precisam da porção que está sobre a sua vida e você está retendo você está com medo você fica dando desculpas o tempo todo para Deus porque eu não consigo Deus está falando eu chamei você abre a tua boca porque eu te enxerei abre a tua boca porque não vai ser você que vai falar vai só eu porque que você teme porque que você se esconde porque que você se angustia se eu sou o teu Deus o Deus do monte lá que o fogo desceu é o mesmo Deus das cavernas de Elias de desistências de lugares de medo mas ele se manifesta num sussurro o nosso maior problema é achar que Deus vai sempre vir no fogo mas ele vai vir no sussurro suave nos reposicionando nos trazendo de volta para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído será que você pode ficar de pé e nós vamos orar junto agora em nome de Jesus queria chamar aqui os meninos do louvor oh Jesus tem uma brisa suave aqui hoje Deus vai reposicionar você deixa ele reposicionar você comece a falar Deus me leva para esse lugar Espírito Santo me leva para esse lugar eu quero ser reposicionada pelo teu Espírito eu quero ser reposicionada 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 eu quero ser reposicionada